Caldeira Rocks comemora sua edição de número 10 como parte da programação do Grito Rock São Carlos. Neste domingo, dia 16 de março, a partir das 19 horas, trazemos a grande lenda do black metal nacional, Mystifier, diretamente de Salvador, Bahia. Completando 25 anos de existência, a banda segue com a turnê mundial Antiguos Hymnos para la Dominación del Mundo, Wicca & Goetia Era, em que executa apenas músicas dos dois álbuns clássicos, Goetia e Wicca. E São Carlos faz parte do itinerário, um show histórico em que teremos a presença de duas bandas de nossa cidade, o metal punk sujo e cru, da Hippies Not Dead, com suas letras ácidas em português, e o death metal brutal, da Abdicator. Completa o cast a Luz Ferus, de Ribeirão Preto, com seu black metal rápido, blasfemo e furioso. Faça você também parte da história do metal em São Carlos. Compareça e apoie as bandas do nosso underground. O programa Macra Metal, da Rádio Fscar, irá apresentar discotecagem nos intervalos. O evento ocorrerá no GIG, que fica na rua 9 de julho, 1817, em frente ao Colégio São Carlos. Ingressos antecipados a R$10,00, na portaria, R$15,00. Apoio, Rádio Fscar, GIG, Casa Fora do Eixo Sanca e Grito Rock. Patrocínio, Feedback Estúdio e Play Music Instrumentos Musicais. Realização, máquina metal e programa mofo. Pontos de venda para os convites antecipados. Kuti Rock Shop, 13 Tattoo, Real Bonito Discos, Lady Ink Tattoo, Gás Inflamável Skate Shop e GIG. Prestigiem o metal nacional.